Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da empresa RBK Direção de Projetos. E hoje nós vamos para o nosso capítulo 8, que é trabalhando com sólidos de superfície. No capítulo anos anteriores, nós aprendemos a criar os sólidos primitivos. Neste capítulo, nós vamos aprender a fazer o que? Nós vamos aprender a criar objetos sólidos a partir de desenhos já feitos. Então, o primeiro que eu vou ensinar para vocês é o comando poli-solid. Ele é similar a poli-line, só que quando você traça a linha, ele já desenha o maciço, a parede. Ele está aqui, nessa opção poli-solid. Quando você clica nele, ele pergunta para você o seguinte, ele tem algumas opções. Objeto, Altura, Widget e como justificar. Então é o seguinte, se você quiser criar um objeto a partir de uma poli-line feita, você vai digitar Object, O e dá um Enter. Aí é só selecionar o poli-line e pronto. Olha só, ele criou um sólido. Está ok? Quando você crie esse sólido, ele cria com uma altura definida, só que você pode alterar. Se eu abrir a caixa de propriedades e vir aqui, aqui não mostra, 3D solid. Então, vamos fazer de novo. Vou voltar. Vou dar o comando poli-solid. Para você acioná-lo, é comando poli com y solid. Dá um Enter. Aqui, na opção Specific Start Point, você pode definir a altura. A altura é H. Enter. Aqui a altura está definida como 25. Então, eu vou colocar 50. Agora, eu posso fazer o quê? Eu posso sair desenhando como se fosse uma linha normalmente. Está vendo? Ele já cria o maciço. Quer fechar? Digita C, Enter. Fechou. Também posso alinhar com o quê? Eu posso alinhar justamente a posição. A partir de onde eu posso desenhar. Ou seja, da esquerda, da direita ou do centro. Então, dou o comando poli-solid. Venho com a opção Justify. Eu tenho a opção de desenhar pelo centro, pela esquerda ou pela direita. Geralmente, nós fazemos pelo centro. Então, vamos supor que eu queira desenhar pela esquerda. Left. Certo? Aí, eu clico aqui. Olha só. Está vendo? Nesse caso aqui, eu estou desenhando a parede para o lado externo. Está ok? Certo? Se eu quiser mudar, dou o comando poli-solid de novo. Justify. E centro. É C de centro. Está ok? Outra coisa interessante é a opção Widget. O que é Widget? É a espessura da parede. Então, eu digito W, Enter. A espessura aqui está como 2.5. Eu posso colocar, por exemplo, para 10. Enter. E aí, ele vai fazer uma linha mais grossa. Uma parede mais grossa. Está ok? Esse é o comando poli-solid. O próximo comando é o comando bondering. Está ok? O comando bondering, como você aciona ele? Voltando aqui, pessoal. Então, o comando bondering serve para quê? Ele consegue criar polilines em áreas fechadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um objeto e eu quero criar uma poliline nessas áreas fechadas. Como eu faço? Eu venho aqui no Draw. Certo? E venho na opção Bondering. Aqui, ó. Bondering. Quando eu clico no Bondering, vai abrir uma janela. E aqui, ele escolhe o tipo de desenho, o tipo de objeto que eu quero criar. Ou poliline ou region. O region, ele é muito usado quando você desenha em 3D. Por quê? O region, ele vai criar uma superfície. E a partir dessa superfície, você consegue criar objetos em 3D. Quando você der o comando extrude, né? Que nem o empurrar e puxar do SketchUp. Então, como é que funciona? Você vai clicar aqui, ó. Na opção Pick Point. Certo? E vai clicar nessas áreas aqui, ó. Nas áreas fechadas. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui. 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 Quando você clica aqui, ó. Eu tentei clicar nessa área. Apareceu essa mensagem. É... Uma... Um segmento fechado não pode ser criado. Por quê? Porque deve ter alguma coisa aberta aqui. Quando ela aparece essa mensagem, é que eu não consigo criar o bondo ali, tá ok? Ah, pô. O objeto fechado. Então, tudo bem. Eu vou clicar no círculo aqui. Então, entra. Olha só. O que eu fiz? Apareceram essas regiões em azul. Se eu selecionar e dar um Properties, ele vai criar como Region, tá vendo? A figura Region, ela vai te dar a área e o perímetro, tá ok? Então, o comando Bondar serve pra quê? Pra você criar... É... Elementos, né? Regiões, superfícies e elementos fechados. Então, por exemplo, se eu tiver um círculo assim... E eu quiser criar uma área, uma Poliline, né? Dessa intersecção do círculo, como eu faço? Eu venho aqui no Draw. Bondar. Escolho o Region Poliline. Pick Point. Vou clicar aqui. Dou um Enter. Olha só. Ele vai criar uma área na intersecção dos dois círculos. Ok? Esse é o comando Bondar. Também tem o próprio comando Region, né? Que é pra você criar a superfície. O comando Region, ele tá aqui, ó. Region. Como eu faço? Eu clico em Region. E aí, eu vou selecionar tudo aqui, ó. Eu vou dar um Enter. Olha só. Ele transforma tudo em Region, tá? Se eu mudar na opção sombreado. Olha só. O D é a opção ensombreado, tá vendo? Você também consegue aplicar texturas na opção do Region. Ok? Voltando aqui, pessoal. Outro comando muito utilizado no AutoCAD 3D é o comando Extrude. O que o comando Extrude faz? Se você tem uma seção, uma área em 2D, você consegue criar um objeto, um sólido, a partir dele, definindo uma altura. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui o perfil de uma viga aí, tá vendo? Aqui em branco. E eu vou fazer o quê? Eu vou acionar o comando Extrude, que está aqui. Certo? Aí ele vai pedir pra eu selecionar o objeto. Seleciono a seção. Dou um Enter. E olha só. Quando eu dou um Enter, ele me permite puxar o sólido pra qual lado, né? Então, eu vou puxar pro lado esquerdo e vou digitar o comprimento. No caso, 100. Dou um Enter. Olha só. Ele criou um sólido. Se eu selecionar e vir no botão de propriedades, vai criar como 3D sólido. Ok? Então, se eu tiver qualquer coisa, por exemplo, uma parede, né? Certo? E quiser criar o extrude dela, eu posso. É só selecionar. Clicar no Extrude. Seleciona as duas linhas. E dá um Enter. Só que nesse caso, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um sólido dos dois, né? Então, o melhor aqui seria criar um Region. Um Boundary. Um Region. Então, eu venho aqui. Boundary. Escolho a opção Region. Pick Point. Clico aqui na parede. Enter. Aí eu venho aqui. Dou um Extrude. É, também não funcionou. Para eu fazer isso aqui, eu vou ter que dar um outro comando chamado Subtract. Que é uma operação booleana. Ou seja, eu vou ter que subtrair o retângulo, o prisma de dentro e tudo de fora. Para ficar oco. Ok? Isso nós vamos aprender depois. Então, voltando aqui no comando Extrude. No comando Extrude, eu tenho outras opções também. O que eu posso fazer? Eu posso dar o comando Extrude. E escolher como eu quero criar o objeto. Se é um sólido ou uma surface. Para eu mudar o tipo de objeto que eu vou criar. Antes de, quando você dá o comando e antes de selecionar o objeto, tem essa opção Mod. Tinta MO. Enter. Ele vai perguntar. Como você quer criar o objeto? Como sólido ou surface? Sólido. Tá? Também posso criar como surface. Beleza. Sólido. Dá um Enter. Vou selecionar aqui o objeto. Nesse caso aqui, eu quero fazer o objeto inclinado. Ou seja, ele começa... Eu quero que a parede externa dele, a face externa dele, comece com uma angulação. Tá? Então, eu vou digitar o comando T de Taper. E vou digitar o ângulo. Por exemplo, menos 10. Olha só. Digitei menos 10. Tá vendo que a base, na medida que eu vou aumentando o objeto, o topo dele é maior do que a base. Essa diferença de ângulo é 10 graus, como eu digitei. Então, aqui eu vou colocar uma distância. Por exemplo, 200. Certo? Poderia fazer o contrário também. Poderia fazer maior. Dou Strut. Seleciono. E dou Taper de ângulo. Coloquei 350. Posso colocar 10 graus. Olha só. Nesse caso, quanto mais eu aumento o objeto, menor fica a seção do topo. Tá ok? Olha só. Certo? Outra opção que eu tenho também é o quê? Eu posso criar um sólido a partir de um caminho. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma seção de uma barreira rígida. Essas barreiras que nós colocamos em rodovias e avenidas movimentadas para evitar acidentes. Então, eu consigo fazer o quê? A partir da seção da barreira, eu consigo criar um sólido dela. Como funciona? Eu vou digitar o comando extrude. Vou selecionar a minha barreira. A seção dela. E aí eu vou dar o comando patch. Caminho. Patch. E aí eu vou selecionar aqui a minha polyline. Olha só. Ele cria um objeto alinhado com a polyline. Ok? Outra opção também, qual que é? Então, outra opção é o quê? É você fazer uma combinação das duas opções do extrude. Então, eu posso, por exemplo, criar um sólido a partir de um caminho com um ângulo diferente, com um tamanho diferente. Então, nesse caso aqui eu quero fazer uma corneta. Tipo um berrante. Então, o quê que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o comando extrude. Seleciono a face. Dou um enter. Aí aqui, eu quero fazer o meu objeto alinhado com a polyline. Então, eu dou o comando patch. Certo? E seleciono. Só que, se eu selecionar agora aqui, ele vai fazer o berrante como se fosse o cabo de um guarda-chuva. Com a espessura igual. Eu não quero. Então, o quê que eu tenho que fazer? Esqueci o comando. Eu passo. Dou um ask. Dou o comando de novo. Seleciono aqui o círculo. Certo? Aí eu vou digitar o taper, o ângulo. Ou seja, eu quero que eu aumente. Então, eu vou digitar 355 graus. E agora sim, eu escolho. Tá vendo? Ele vai aumentando. Agora sim, eu escolho o patch. Dou o P, enter. Seleciono a polyline. E pronto. Ele fez o berrante. Existem outras opções também de você trabalhar com o extrude. Então, por exemplo. Se eu tenho uma linha aqui, assim. Tem um triângulo. Certo? Eu dou o comando extrude. E aí eu vou criar um círculo aqui. Certo? Tem um círculo aqui. Dou o comando extrude. Eu tenho a opção também de direction. Então, eu digito D. Clico aqui. E clico aqui. Olha só. Ele criou um tubo. Só que ele criou com a seção transversal um pouco esconsa. Torta. Ok? Como funciona? Eu dou o comando extrude. Enter. Direction. D. Enter. Aí eu clico aqui onde eu quero. E clico aqui. Ele vai criar nos dois pontos que eu cliquei. Ok? Esse é o comando extrude. Certo? O próximo. Qual que é? O próximo é o seguinte. Então. Outro comando interessante é o comando sweep. Estou no novo arquivo aqui. O comando sweep. Ele é muito semelhante ao extrude. Quando você tem a opção patch. Tá? Então como funciona o sweep. Então aqui nesse exemplo. Eu tenho aqui a seção transversal de um escorregador. E eu quero criar um sólido a partir dessa hélice. Nessa mola. Como se fosse um tobogã. Então eu vou acionar o comando sweep aqui. Vou clicar na setinha. Ok? Sweep. Aí. Acionei o sweep. Seleciono. A seção transversal. A área. Dou um enter. Depois ele pede para mim selecionar. O caminho. O alinhamento. Então eu só clico aqui na. Na hélice. Em azul. Olha só. Ele criou. A. O tobogã. Ok? Só que é o seguinte. O tobogã ficou de ponta cabeça. Se eu quiser. Ele inverteu. Se eu quiser. Desenhar. Para cima. O que eu tenho que fazer? Ele está assim. Como ele girou. Ao contrário. Eu tenho que dar um rotate nele. Na verdade um 3D rotate. Era bem isso que eu queria. Pera aí. Voltando aqui pessoal. O que eu tive que fazer para girar? Criei um bloco. Deu 180 graus. Encaixei aqui. E explodir. Então voltando. Para eu dar o sweep. Para ele ficar certinho. Como o tobogã. Eu dou o sweep. Seleciono ele. E aí eu dou o enter. E aí eu seleciono o caminho. Que é o alice. Agora sim. Ele criou certinho. Quando você tem um objeto curvo. Tá? Use sempre o comando sweep. Não use o comando. Extrude patch. Que se você fizer pelo patch. Ele vai ficar estranho. Então por exemplo. Vou voltar aqui ó. Aqui eu usei o comando sweep. Ficou certinho. Vou voltar pelo patch. Vou fazer agora ao contrário. Pelo extrude. Dou extrude. Seleciono aqui. A seção transversal do tobogã. Dou um enter. Aí agora eu dou o comando page patch. E seleciono. A linha azul. Olha o que vai acontecer. Vai ficar estranho. Ó. Ele não ficou contínuo. Ficou disforme. Então sempre uso o comando sweep. Quando for curvo. Tá? O próximo comando é o que? Eu quero criar um tubo. A partir. Desse sólido. Só que eu quero só. Criar o tubo a partir da. Linha. De base aqui. Como é que eu faço? É o seguinte. O AutoCAD. Ele permite eu selecionar. É. Uma aresta. De um sólido. Que é chamado de edge. Né. Como é que eu faço para selecionar. Uma aresta. Ou só uma face de um sólido. Eu tenho que segurar o control. Então por exemplo. Vamos supor que eu queira copiar. Aí eu aperto o control. Ó. Se eu segurar o control. Ele selecionou o que? A face. Se eu apertar control aqui. Segurar o control. E clicar aqui ó. Ele selecionou. Aresta. Certo? Aí eu dou um enter. Clico aqui. Nesse caso. Ele selecionou tudo. Ele copiou o sólido inteiro. Mas quando eu selecionei. O que aconteceu? Quando eu seguro o control. Eu consigo selecionar. Somente. Uma aresta. Entendeu? Então por exemplo. Então como vai funcionar? Eu vou dar o comando sweep. Vou selecionar. O círculo. Dou um enter. Agora. Para selecionar o caminho do patch. Do sweep. O que eu vou fazer? Eu vou segurar o control. E vou clicar aqui ó. Na aresta. Do sólido. Pronto ó. Clicou. Ele já fez ó. Tá vendo? Nesse exemplo aqui ó. É a mesma coisa. Só que agora eu vou ter que selecionar a face. Tá? Então eu dou o comando sweep. Seguro o control. E clico na face. Olha lá. Ele selecionou a face. Depois eu só clico na linha. Não. Peraí. Não deu certo. Dá um enter. Comando sweep. Seleciona aqui. Com o control. Clicou uma vez. Dá um enter. Agora é só selecionar o caminho. Olha só. Ele criou. O sólido. Outra opção que dá para fazer também. É você fazer um sweep. Um sólido. Ele girando em torno de si mesmo. Do seu eixo. Ou seja. Fazer um. Tipo. Ele dá o que a gente chama de um twist. Ele vai se contorcendo. Para eu fazer isso. Eu dou o comando sweep. Seleciona aqui. Aí eu dou um enter. Só que agora. Tem a opção twist. Está vendo? Twist. Eu dou um T. Enter. Aí aqui. Vou colocar 360. Quanto maior o ângulo. Mais voltas ele vai dar ao longo do seu eixo. 360. Eu dou um enter. E aí eu seleciono a linha. Olha só. Ele fez um. Como se fosse um escorregador. Se eu selecionar esse objeto. Vindo na propriedades. Está vendo que aqui. Quando você cria um sólido. No sweep. Com a opção twist. Vai aparecer um campo aqui. Twist along patch. Na geometria. E aqui eu posso alterar. O twist dele. Então por exemplo. 720. Olha só. Ficou mais. Mais. Contorcido. Então quanto mais. Maior o ângulo. Mais voltas ele dá ao longo de si. Está ok? E por último aqui. Nós temos aqui. Uma surface. E ela também tem a opção twist. Está vendo? Twist along patch. Então mesma coisa. Dou um comando. Dou. Eu digito o ângulo que eu quero. 720. 180. Mesma coisa. Tá? Certo? Outro comando para criar sólidos. É o comando loft. O que o comando loft faz? Você vai selecionando vários. Círculos. Várias figuras de homens. Métricas ao longo do caminho. Que ele vai criar um sólido. A partir do formato. Dessas figuras que você selecionou. Então por exemplo. Eu vou criar o comando loft. Certo? Aí eu vou selecionar o que? Eu vou selecionar essas três. Figuras. Olha só. Na medida que eu seleciono. Ele mostra para mim. Como vai ficar. Está vendo? Aí eu seleciono aqui também. Dou um enter. Quando eu dou um enter. Você já aparece essa setinha. Aqui ó. Eu consigo mudar o que? Eu consigo mudar. Algumas características do loft. Então por exemplo. Ó. Se eu colocar. Ruled. Ele fica um pouco mais facetado. Se eu colocar. Smooth Fit. Ele fica arredondado. Se eu colocar normal. Em todas as sessões. Ó. Ele dá uma encurvada. No começo. Uma encurvada no final. Tá? Aqui ó. Se eu clicar na opção. Draft Angle. Eu consigo fazer o que? Eu mesmo consigo mudar o ângulo aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Só que tem que tomar cuidado com o que? Quando você edita. É. Sobrecarrega um pouco o computador. Então se você tiver um computador fraco. Seu AutoCAD pode travar. Tá ok? E é o seguinte. Comando loft. Quanto mais. Quanto mais. Objetos você seleciona. Mais ele vai. Sobrecarregando o computador. Então as vezes. Se você seleciona tudo de uma vez só. Pode travar. Tá ok? Então tem que tomar cuidado. Então. No outro exemplo aqui ó. Vou dar o comando loft. Aqui ó. Eu criei um sólido. Tá vendo? Mas eu posso criar também uma surface. Eu dou o comando loft. Aí eu digito aqui ó. MO de mod. Eu digito SU de surface. Dou um enter. Seleciona aqui. Aqui. E aqui. Dou um enter. Olha só. Como eu escolhi surface. Vou dar mais um enter. Ó. Ela ficou oca. Tá vendo? E quando eu termino o comando. Se eu selecionar cada uma ó. Ele cria várias tiras né. Tá vendo? Ao contrário do sólido. Quando eu crio um loft com sólido. Eu consigo fazer o que? Ainda editar as características dele. Tá vendo? Então por exemplo. Se eu quiser voltar aqui ó. Ruled. Smooth. Olha lá. Consegui editar. Quando é sólido. Agora. Quando é. Fácil. Quando é surface. Depois que eu termino o comando. Já era. Tá? Não consegui editar mais. Certo? Esse é o comando loft. Ele é muito usado o que? Se você tem uma curva de nível. Do terreno. Você consegue fazer. O relevo do terreno. É só você dar esse comando loft. Que ele vai. Fazendo o relevo. Quer ver? Então por exemplo. Fazer alguma coisa simples aqui. Vou simular aqui algumas curvas de níveis também. Vou mudar a configuração aqui. Rapidamente. Só para. Certo? E aqui eu vou colocar uma elevação para cada um. Então aqui. Eu vou subir. Cada uma. Dez. Então imagina que eu tenho aqui. Uma curva de nível. Tá? Eu consigo fazer o terreno. Deixa eu apagar aqui. É só dar o comando loft. Seleciono essa. 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 Olha que legal. Ele consegue me dar. Eu consigo fazer. O relevo. Como se fosse. A casca. Da. Da superfície. Tá? Beleza? O próximo. Qual que é? O próximo é esse aqui. É o comando revolver. O comando revolver. Ele vai criar o que? Ele vai criar um sólido de revolução. Então. Se eu tenho um eixo aqui. E eu tenho uma superfície. Eu consigo criar um objeto a partir da rotação. Dessa superfície. Em torno do eixo. De rotação. Então. Eu seleciono o comando revolver. Certo? Seleciona a face. O objeto fechado. A figura geométrica. Dão enter. Aí. Ele pede para mim. O ponto inicial do eixo. Axie start point. Depois. O. Axie end point. Cliquei nessa linha aqui ao começo. Clico nessa aqui que é o fim. Olha só. Agora. Eu posso fazer na mão mesmo. O ângulo de rotação. Ou digitar. Se eu quero tudo. Que ele faça uma volta completa. 360 graus. Dão enter. Olha só. Ele criou. Um. Uma roda. A partir do. Do eixo do. Do eixo. Tendo como base. A. A área. Certo? Se eu quiser fazer só metade. Eu também posso. Deixa eu voltar aqui. Dou o comando revolver. É revolver sem R. Seleciono. Aí eu clico aqui. Aqui. E aqui. Vamos supor que eu queira fazer só meia lua. Então é 180. Olha só. Fez só metade. Ok? Esse é o comando revolver. O próximo. Qual que é? O próximo comando pessoal. É o comando converte. Então as vezes. Eu tenho uma superfície. E eu quero converter em sólido. Ou eu posso. Tenho. Eu tenho uma linha. E quero converter em sólido. Ou superfície. Então nesse exemplo aqui. Eu tenho aqui. Uma figura geométrica. Bidimensional. E eu vou dar o comando. Tickness. Para criar uma. Elevação nela. Uma altura. Então sei lá. Vou colocar aqui por exemplo. Tickness 10. Certo? Ele fez aqui. Uma. A impressão que dá. É que é um objeto em 3D. Só que na verdade não é. Ele é um objeto. É uma polilinha. Que por acaso. Tem. Uma tickness elevada. Nenhuma superfície ela é. Se eu quiser transformar isso daqui. Numa superfície. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui. Na nova aba home. Solid edit. Está vendo? Clico aqui. Eu posso converter em sólido. Ou em superfície. Vou converter em sólido. Clico aqui. Que é o comando. Convite solid. E vou selecionar. Olha o que vai acontecer. Seleciono. Dão enter. Ele cria um maciço. Um 3D. Certo? Ó. E aí eu consigo mudar. A altura dela. Tá? Nesse caso aqui. Eu tenho uma Surface. Está vendo? Eu quero criar nela. Um sólido. Para eu criar um sólido. Eu tenho que dar um tickness nela. Uma. Como se diz. Uma. Uma espessura. Então. Eu tenho que fazer o que? É o seguinte. Para eu dar uma espessura na superfície. Eu tenho que usar o tickness. Só que se eu selecionar a superfície. Eu não tenho aqui na caixa de propriedades. A opção tickness. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na aba. É. Draw. E vir nessa opção aqui. É. Tickness. Aqui ó. Tickness. Ele vai. É como se fosse um extrude. Só que eu extrude na superfície. Então eu vou vir aqui. Tickness. Vou selecionar a superfície. Dá um Enter. Aí ele especifica o tanto de espessura. Por exemplo. Cinco. Dá um Enter. Aqui ó. Se eu selecionar. Ele já converte como 3D Solid. Tá vendo? Quando eu dou o comando Tickness. Ele já converte em sólido. Certo? O próximo. Qual que é? O próximo é o seguinte. Outro comando. É o comando Slice. O comando Slice. Ele corta o objeto. Então nesse exemplo aqui. Eu tenho uma peça. Eu quero cortar ela. Nos dois lados. Tanto no sentido longitudinal. Que é o lado maior. Como no sentido. É. Transversal. Que é o sentido menor. Então. Como eu faço? Eu dou o comando Slice. O comando Slice. É esse aqui ó. Slice. Slice. Seleciono. Clico. No objeto. Dou um Enter. Aí ó. O que eu tenho que fazer? O corte é sempre perpendicular. A linha que eu criar. Então eu só preciso dois pontos. Então vamos supor que eu queira primeiro criar. Um corte. Na longitudinal. Então o que eu tenho que fazer? Eu só clico aqui ó. Dou o comando. Quad. Quadrante né. Pega aqui. E o outro aqui. Quadrante. E aí dou um Enter. Olha só. Como eu cortei daqui até aqui. Olha o que ele vai fazer. Ele cortou desse lado. Certo? Só que vamos supor que eu queira cortar na metade. Deixa eu voltar aqui. Voltando aqui pessoal. Comando Slice. Como é que eu faço? É o seguinte. Eu vou digitar aqui. Slice. E vou selecionar o meu objeto. Para eu cortar ele. Como é que eu faço? Eu simplesmente escolho dois lados. Então eu quero cortar de assim ó. Na logística de longitudinal. Eu vou pegar o centro. E vou pegar o quadrante aqui do círculo. Clico com Ctrl. Botão direito. Quadrante. Aí eu só dou um Enter. Olha só. Ele cortou. Certo? Agora vamos supor que eu queira cortar. Esse. Esse. Cubo aqui. Quer dizer. Esse prisma. Em forma de diagonal. Para fazer uma rampa. Como é que eu faço? Eu tenho que mudar. A opção dele. De visualização. Para. 2D. Certo? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho. Se eu quiser cortar na diagonal. Eu tenho que traçar uma linha. Daqui. Até aqui. Certo? E aí dá o comando Extrude. Para fazer um plano de corte. Aqui. Clica aqui. Até aqui. Certo? Ó. E aí eu faço o que? Eu dou o comando Slice. Enter. Seleciono o prisma. Beleza. Dou um Enter. Aí depois eu vou na opção Surface. S. Seleciono a Surface. Dou um Enter. Agora. Eu apago o lado que eu quero. Certo? Esse comando Slice. Ele tem várias formas de você trabalhar. Tá ok? Mas as principais são essas. Você clica em dois pontos. Dou um Enter. Ou você faz uma linha na diagonal. E corta. Então é isso pessoal. Esse aqui foram os comandos de. Criação de sólidos 3D. Espero que vocês tenham gostado. Tá ok? Se tiverem alguma dúvida. Posem nos comentários. Um abraço a todos. E até a próxima.